Ai, ai, é tipo esse vídeo que eu gosto porque eu vou dar bronca em muita gente. Fala, meus amores, como é que vocês estão? Lindos, lindas, maravilhosas e espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês porque essa é a nossa intenção, a gente quer ver o Brasil voar. Mas pra você voar, você não pode cair nessas pegadinhas, nessas armadilhas que a gente vê por aí dos bancões. Hoje, nesse vídeo, Catochi, eu vou dar bronca em muita gente. Pode ficar sentado aí, pode ficar me ouvindo porque você vai tomar bronca sim, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Antes de eu começar esse vídeo, que é muito interessante e importante pra você, que às vezes cai na lábia do bancão, faz o seguinte. Dá o seu like, a gente pede isso encarecidamente, com toda a gentileza do mundo. Ativa o sininho pra você receber novos vídeos que vão ser muito importantes pra você. Sim, pra que você não caia nessas roubadas. E faz um favor, por favor, eu vou até ficar de joelho aqui. Quase quebro o microfone. E por favor, você que está vendo esse vídeo, preste atenção e compartilhe com todas as pessoas que fazem maus investimentos ou que já fizeram isso pra que não façam mais. Passou nervoso. Pelo amor de Deus, eu te imploro pra que você faça isso por mim e por todos os brasileiros, tá? Hoje eu vim falar com você sobre os 5 piores investimentos que você pode fazer e não ganhar nada ou até perder dinheiro, acredite se quiser. Na nossa lista, no top 1, no top 1, que eu luto, eu faço de tudo para que os brasileiros saibam disso, está a nossa queridíssima poupança. A poupança, sei lá, super poupança, poupança maravilhosa, poupança o que for do banco, é uma verdadeira... O bancão vai lá, fala pra você, o gerentão, pô, a poupança é ótima, a poupança não tem preço de renda, põe o seu dinheiro na poupança e aí milhões de brasileiros ainda estão com o dinheiro na poupança. Meu amor, eu luto todos os dias para que você não coloque o seu dinheiro na poupança. Por quê? Nós estamos num cenário que a taxa Selic está baixíssima. Imagine você que a poupança rende 70% da taxa Selic, ou seja, 70% de 4,5% e mais uma TR que está zerada. Ou seja, você ainda tem que pegar o rendimento da poupança que é irrisório e ainda subtrair da inflação. Ou seja, o rendimento praticamente negativo. Pegar o dinheiro e pôr na poupança é a mesma coisa praticamente que você pegar o seu dinheiro e pôr embaixo do colchão. Aliás, não é, porque quando você põe embaixo do colchão, ninguém te rouba. E a poupança pode ter juros negativos esse ano. Então fique atento. Outro detalhe, gente, a poupança tem a data de aniversário. Aí você fala, ai que legal, o que será essa data de aniversário? Se você colocar o seu dinheiro hoje na poupança, você só começa a ter o rendimento daqui 30 dias. Ou seja, Carol, coloquei o meu dinheiro hoje na poupança, ele está rendendo? Não. Carol, amanhã ele estará rendendo? Não. E depois de amanhã? Também não. Só daqui 30 dias na data de aniversário é que a poupança vai render o seu dinheiro. Então, por favor. Carol, mas eu não pago o imposto de renda se eu quiser tirar o meu dinheiro da poupança. E no CDB eu pago, Carol. E agora? Não importa, porque a rentabilidade do CDB, às vezes, tirando o imposto de renda, valem mais a pena do que o seu dinheiro estar na poupança. Segundo pior tipo de investimento que você pode fazer. Fundão de prêmios. A pessoa vai lá, a coitada da pessoa recebeu o salariozinho dela, às vezes ela não tem essa educação financeira que falta para as pessoas, e aí ela vai no gerentão. Aí o Moacir, aquele cara despojado, aquele cara elegante, ele vem para você e fala Faz um fundão de prêmio. Eles não prometem nenhuma rentabilidade, a taxa de administração é altíssima e normalmente rende abaixo da inflação. E aí qual é a vantagem que eles falam para você? Ah, mas você pode concorrer a prêmios, viagens, carros e não sei o quê. E na verdade você está pondo o seu dinheiro ali, que não rende abaixo da inflação, e esses prêmios que praticamente ninguém ganha, eu nunca vi ninguém ganhar. Se ganhou, comenta aqui, porque eu nunca vi. Então é tipo loteria, né André? Com certeza. Fala, ah, você pode ganhar uma viagem para não ser onde, mas é onde é melhor você investir o dinheiro e você mesmo pagar a sua viagem depois com o rendimento de um investimento. Então, por favor, eu estou brava hoje, não caia nessa furada do fundão de prêmios, ok? Obrigada de nada. Terceiro pior tipo de investimento, eu brigo com muitas pessoas por causa disso, é o título de capitalização, que na verdade deveria ser chamado como título de descapitalização, na minha opinião. Por quê? As pessoas falam assim para mim, Carol, eu coloco lá no título de capitalização porque é uma maneira de eu guardar meu dinheiro lá, 100 reais, 200 reais, e eu ainda posso concorrer a prêmios. Por favor, você, largue de ser preguiçoso, preguiçosa, e largue de não ter disciplina, você precisa ter disciplina para guardar dinheiro. Guardou os 100 reais, 200 reais? Procure um investimento melhor, mas título de capitalização, não. Não é investimento, gente. Eles falam que você vai concorrer a prêmios, que você vai ter uma rentabilidade, vem o gerentão lá, o Asir, e fala para você fazer o título de capitalização, que no fundo é um bate-metas do banco. É bom para o banco, mas não é bom para você. Quarto pior investimento, esse me dá sim uma vontade de chorar, porque eu já fiz, né, André? Exato. Gente, consórcio, minha gerente me ligava, esqueci o nome dela, era outra gerente, não era mais o Moacir, era outra, porque tem sempre a tropinha do barulho, né? O bancão dá sempre querendo ganhar, né? Sempre, o bancão sempre quer ganhar, eles chegam para os caras e falam assim, entregue esses produtos aqui para os otários, joga para eles, e aí quem estava no meio? Eu. Gente, consórcio, você vai lá, o cara fala, ah, compra o consórcio, você vai ser contemplado, você fica esperando ser contemplado, você paga lá uma taxa, você pode chegar até 15% ao ano, presta atenção, a taxa é altíssima, a rentabilidade é baixa, e detalhe, ser contemplado. Quando você vai ser contemplado? Quando Deus quer? Você não sabe quando você vai ser contemplado. Então, gente, saiam fora desses consórcios que os bancões querem vender para vocês. Se você investiu seu dinheiro no Tesouro Selic, você vai ver que ele tem uma rentabilidade melhor que de consórcio. E não me venha com desculpas de que consórcio vale a pena para casos... Não, consórcio é o tipo bate-metas do bancão. O quinto pior investimento, que eu também posso falar e falar muito bem, porque eu já fiz... Espera só um pouquinho. Deixa eu ver se o Moacir atende aqui. Moacir? Tô com vontade de matar o Moacir. Obrigada, viu? Você me colocou naquela previdência privada de banco péssima, né? Valeu! Previdência privada de banco! Em alguns casos a previdência privada é boa sim. As pessoas pensam, poxa, eu vou fazer a previdência privada a longo prazo, para os meus filhos, para os meus netos. O Catoche tá rindo aqui, vou fazer para você. Tá pistola, cara. Eu acho que o Catoche, ele tá rindo porque ele tem previdência privada de bancão. Gente, a rentabilidade normalmente dos bancões aí da previdência privada é baixíssima. Você tem que investigar muito bem. E a taxa de administração é alta, claro, né? Porque os bancões não deixam barato as taxas de administração. Previdência privada tem que avaliar muito bem. E normalmente não é no bancão que você vai achar uma boa previdência, tá bom, gente? A longo prazo. Fora isso, tem taxa de carregamento, taxa de entrada, taxa de saída e imposto de renda se você for sacar num período curto. O que mais que você quer para eu falar para você que a previdência privada de bancão é péssima? E eu tô te falando isso, sabe por quê? Eu, Carol Dias, já fiz isso. Preste atenção quando você for ao banco e falarem sobre previdência privada, ok, gente? Ah, mas é ruim, Carol, previdência privada? Não, tem exceções. Depende da previdência. Mas normalmente a do bancão é tipo, entrega para eles que eu quero ganhar dinheiro e eles sem nada. Entendeu, gente? Então hoje nesse vídeo eu fiquei desesperado, eu tô suando já, meu cabelo tá coçando porque eu tenho que vir falar para você quais são os piores tipos de investimento. Eu não posso só falar para você os melhores. Eu tenho que te orientar, eu tenho que tentar colocar na sua cabeça de alguma forma os piores tipos de investimento. E muito disso acontece por causa da falta de educação financeira. Tá bom, gente? Então compartilhem esse vídeo, comenta aqui embaixo com a gente, não tem problema nenhum, sem vergonha, sem medo, se você já cometeu algum tipo de erro desse, de piores investimentos. Eu mesma já falei que cometi dois, então é normal, mas vamos aprender a melhorar e vamos aprender a não fazer, certo? Dá o seu like no vídeo, desculpa eu estar nervosa, mas eu sou sincera, autêntica e realista. Tá bom, gente? Voa, Brasil! Te vejo no próximo vídeo com os melhores investimentos, se Deus quiser. Um beijo de luz, fiquem com Deus!